O que foi que o Espírito Santo revirou naquele momento ali? Que no meio dos espinhos há flores, entendeu? Há flores no meio dos espinhos. Aí eu volto para o templo. Ele é luz. O templo, ele existe, ele tem um papel fundamental. Não todos os templos. Eu não concordo com o templo de Agui Macedo, mas eu aplauso o pastor lá que deu todo o apoio lá no 2 de julho. Se não fosse ele, mandia não falava em voz alta, estava gritando, estava roubo, não tocava aquela guitarra, entendeu? As pessoas pensam em estar fazendo o melhor, indo ao tempo. Eu lembrei daquela pregação, se é de finis e constante, se é constante nas coisas da igreja, do tempo. Mas a pessoa não sabendo como servir a Deus, fora da ajuda, e é difícil, esse caminho é difícil. Ela se envolve na igreja de como eu vivia, como eu vivi, quando as coisas deram errado na minha vida, eu não vivia evangelho, eu vivia ativismo. O templo não deu base. Entendeu? É como estudar a distância, tem muita disciplina. Ser cristão aqui no meio do mundo, a gente tem que ser, o sal, misturar denar comida, não é, não sabe? É muito mais complicado. Pedro, quando curou, primeiro, depois de Pentecoste, Pedro saiu, curou um aleijado, está entendendo? Curou um aleijado, as pessoas do templo, depois que viram Pedro, curaram um aleijado, deu um chibatado em Pedro, está entendendo? Eu vi isso na televisão ontem, e os homens do templo me disseram assim, rapaz, não pregue mais o nome de Jesus Cristo, não. Aí ele falou assim, não importa que eu primeiro obedecer a meu pai, do que aos homens. E continuou pregando o nome de Jesus Cristo. cristão naquele tempo, era tipo um seita. Se entrasse no templo, era bom. Celestial, ele está apto a ser batizado, tendo um conhecimento básico. Porque nós sabemos que o que nós não podemos é pecar. Claro que nós vamos pecar, porque está na nossa carne, mas não como uma prora, né? E a gente pecava, e a gente se comprazia do pecado. Então quando o João Batista passava aqui, alguém parava, olhava, via que ele realmente era um profeta, ele dizia a alguém que ia se batizar, a pessoa dizia, na hora. É dar uma pessoa assim, não sei se arrepende mesmo, ele não era um homem muito carinhoso. Sabemos que ele pegava de uma forma dura. A pessoa sim, quero. Então, vamos nessa, eu te batizo aqui, ó. E aquela pessoa ia, sabendo que, tendo a ciência no Espírito, de que ela já não era mais aquela pessoa. Aquele que quer se batizar, ele está mostrando que, ele tem o temor, né? Como o Acre falou, João Batista, Jesus Cristo, o Antibatiza, o Verbo, encarnado. Jesus Cristo é o Verbo encarnado. Enquanto eu morava com meu pai, eu não obedecia, fui muito rebelde por ele, e eu respeitei ele dentro da própria casa, sendo que ele me amava. E aí, por conta disso, eu saí. Encontrei muita dificuldade, fora, retornei, de perdão a ele e tal, mas não tinha perdoado. Foi só pra ter onde ficar, no momento e tal. E aí, eu retornei a brigar com ele, porque eu não tinha perdoado. E isso tudo, disponível, né? Não tinha um senhor em minha vida, então, dava lá, satanás, movendo as palhas, pra acabar com minha vida. O Acre falou, comigo uma vez, aí assistiu um filme, eu acho, e que parece que o mundo ia terminar, alguma coisa que a gente viu, que falou que o mundo ia terminar. Ah, se soubesse que ia morrer daqui a uma semana, amanhã, o que é que você faria? Aí eu pô, eu ia reconciliar com meu pai, ia falar com meu tio e tal. Aí eu pô, falei isso, aí ele é, não, não estou esperando o dia, isso aí tá, acabou. e aí a gente foi comer, ele pegou e falou, olha, eu fico esperando o dia, o dia, o dia a manhã e tal, pra fazer o que você tem que fazer. O que você tiver que fazer, faça a ordem. E aí pronto, foi aí que eu tomei a decisão. Glória a Deus. E aí tu aí, recebendo a palavra, sendo alimentado, exatamente, os dois irmãos, e tu aí, vai ser da ordem. Glória a Deus. É isso, que começa o batismo. Pode adorar e exaltar o rei do rei, porque hoje ele traz a você, traz a cura, traz o avivamento, traz a solução, tudo o que pediu e esperou, receba agora. Vamos com a alma, que é tratada de muerto. é, deixou a ramaxia. Aleluia. Valeu. Uhul, 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 partida. É, 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 é. Traz a cura, traz o avivamento, traz a solução, traz a solução. Tudo o que pediu e esperou, receba agora, entre as suas mãos, pode escolher, os frutos da fé, agora, a brotarão. Pode adorar e exaltar o rei do rei, porque hoje ele traz a você, traz a cura, traz o avivamento, traz a solução. Tudo o que pediu e esperou, receba agora, entre as suas mãos, pode escolher o fruto da fé, que agora brotarão. Pode escolher o fruto da fé, que agora brotarão. Agradecimentos, darei a sua Father para colar um